Formata Móveis no ShopTour, uma empresa do grupo Prometal. Olha, com certeza né Luiz, aí na sua casa você tem alguma coisa do grupo Prometal. Com certeza, nós somos fabricantes de componentes para a indústria automobilística e para a indústria de eletrodomésticos. Então com certeza você tem alguma coisa nossa dentro da sua casa. E essa é a novidade que você, lojista que trabalha no ramo de móveis, vai encontrar agora com essa qualidade. Também a Prometal tem o ISO, né? ISO 9002. São módulos que você vai encontrar de chapas de aço, com uma tecnologia de ponta. A mesma pintura que você encontra no carro, no leque doméstico. Tá, então por isso tem 3 anos de garantia. 100% a pó pintura, tá? 3 anos de garantia da fábrica. 3 anos de garantia da fábrica com certificado dentro do produto. Assistência técnica também direto da fábrica. O prazo de entrega, para você que trabalha com móveis, que é um negócio complicado, é garantido pela fábrica. E já vem montado, né? É mais rápido e facilita. Exatamente, exatamente. Na entrega e montagem. Agora, o mais importante. Na sua casa, agora o consumidor final, fica bonita essa linha porque o design também é inovador, né? Acompanha a linha de eletrodomésticos. Quais são as cores, Luiz? Eu tenho ela branca com puxador branco ou cinza. Tenho bege e marrom. E o tampo? O tampo pode ser este ou o branco. E aí você tem os módulos para colocar na sua casa com toda a qualidade da formata móveis do grupo Prometal. Então, olha, se você tem uma loja de móveis, quer conhecer essa linha e pegar mais informações como receber, quais são os modelos, é só você ligar no plantão da fábrica de segunda a sábado, né? Exato. Das 8 às 18, o telefone é 5563-6158. A fábrica fica aqui na rodovia Anguera, né? Exatamente. No quilômetro 140. Você vai ter tudo aqui com a formata móveis do grupo Prometal. Aproveite.